Então, no próximo sábado, nós vamos disputar o desafio sul-mineiro de futsal contra a equipe de Comunhal, desde as categorias sub-5 até o sub-17. É um formato diferente de competição, onde quem vence mais jogos ao total, somando todas as categorias, se consagra como campeão. E você está levando quantos atletas? De quais categorias? Como havia falado, no sub-5 ao sub-17, é entre 48 atletas que vão estar indo para os Jogos e estar disputando esse desafio. Esse é o desafio de um dia só? É um desafio de um dia só, que foi criado seis anos atrás dentro da sala da faculdade, onde é ministrado esse torneio pela Liga Sul-Mineira de Futebol e de Futsal. Então, é um dia de desafio e vai somando pontos ao total da classificatória para o final do ano ter a premiação dos melhores do ano, que vai acabar acontecendo nesse sábado a premiação de 2018, por conta do atraso dos calendários que teve o ano passado. Então, esse ano vai ser premiado os colinhas que tiveram maior pontuação, os atletas destaques, os treinadores. Então, a gente está indo na expectativa também de receber as premiações. Já foram divulgados esses ganhadores ou vão ser divulgados todos lá no dia? Então, vai ser divulgado no dia do evento. A gente está na expectativa de ter pelo menos uns três, quatro atletas entre os destaques da competição e também de ganhar como escolinha destaque também. A gente está nessa expectativa também. E nesse desafio que vocês vão participar, é só contra Congonhau ou tem outra cidade? Então, esse desafio é contra Congonhau, que é contra uma cidade onde vai contando os pontos. Mas a gente já fez contra o senador José Bento, contra a Tocos do Mugi. Então, assim, todos os jogos das equipes selhadas à Liga Sul-Minas vão contando pontos nos desafios até o final do ano.